Olá, meus povos e minhas povos, meus dagrões e margaridas deste canal. Já tem uma semana que minha lombrinha tá cismada porque quer comer sonho de goiabada. Como hoje é quarta-feira, dia de fazer treino de comer, vamos fazer as vontades da minha lombrinha e fazer um sonho de goiabada. Como nós queremos aqui ver algo de comer bem rápido, bem prático, bem ligeiro e rápido, não é a mesma coisa que não, né? Ai, que absurdo. Vai já deixando seu like neste vídeo, se inscrevendo neste canal, caso você ainda não seja inscrito, ativa no sininho de notificações porque todos os dias sai vídeo novo aqui, compartilhe com seus amigos que gostam do sonho e vamos lá pra receita, vai ser bem rápido, bem fácil e bem prático. Agora já colocando aqui um tiquinho de sal, bem pouquinho assim, tiquinho, acho que até demais. Uma xírica de leite de molno pra frio, gente. Não vou pôr tudo, não. Açúcar, eu peguei duas colheres de açúcar. O ovo era pra colocar só a gelo, mas como eu não vou dispensar, claro, eu vou colocar tudo. Vou mexer esse balaio. Eu deveria ter batido o ovo antes de colocar, né? Mas tá bom. Aí a gente vai colocar aqui, eu acho que dá umas 7 gramas de fermento biológico seco. Não coloquei o pacote todo, não. Mexe, casama-stureba. E duas xíricas e meia de farinha de trigo sem fermento. Pode ser que a gente precise umedecer mais a massinha, mas como eu deixei um pouco de leite ali, aí tá tudo bem. E vou pôr o equivalente, acho que dá mais ou menos uma colher de sopa de margarina. Margarina, vou colocar esse tanto. Era pra ter colocado junto com os outros líquidos antes da farinha de trigo, mas como eu esqueci, então não tem problema não. Coloca agora mesmo, é importante é colocar. Aí mexe. Eu acho que agora vai ter que ser com a mão. Arrança. Tá grudando, aí eu vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo, tá? Desgrudar. Como tá grudando, certamente não vai precisar comidecer mais. Aí vamos tirar daqui. Olha lá, gente. Coloca aqui em cima. Com certeza. Ai, que delicinha de tá mexendo. Ah, grudou. Põe mais farinha aí. Ah! Nossa massinha já tá boa. Tá boa, tá boa. Aí, a gente vai colocar na mesma vasilinha que a gente fez a massa inicial e vamos deixar descansar por 30 minutinhos. Cobre com paninho. Abra bem. Cobre com paninho. Uma eternidade depois. Aqui tá a nossa massinha. Depois de descansar. Tá gostosinho de mexer. Aí a gente vai colocar a goiabada. Eu peguei e fiz assim com a goiabada, coloquei os cubinhos e passei farinha de trigo. Também vou manusear. Aí, lá vou eu tentar mexer nesse trem pra ficar bonitinho. Vou fazer os bolinhos. Ah, fechou. Ficou bonitinho. Já coloquei aqui minha forminha untada. Vamos pro próximo. Próximo. Aí, eu vou realizar meus sonhos de vida. Vou fazer um sonho com bastante goiabada. Ah, gente. Lembrando que esse sonho... Vou colocar dois pedaços. Lembrando que esse sonho, eu vou fazer ele assado, tá? Não vou fazer ele frito, não. Nossa, que sonho gigante. Eu comei tanto de sonho hoje. Tá sim. Vou deixar descansar agora por uma hora. E a gente volta pra pedir ajuda pro nosso tagrão. Prontinho. Descansados os nossos sonhos. Dei aqui uma pincelada aqui com leite e manteia. Agora vamos pedir ajuda pra quem? Sim, nosso tagrãozinho. Pra laçar esse negócio aqui bem rápido. Então, vamos lá? Sopa, dragão! Sopra! Valeu, dragão! E tá assim, gente. Eu tirei da assadeira e coloquei aqui. Uma afastadinha do outro. Porque ele tá quente. E eu acho que não pode ficar um em cima do outro, né? Estando quente. Se porém, com tudo todavia, eu tô aguando aqui. Tá descendo a água da minha boca. E eu não vou esperar esfriar, não. Vou comer agora. Coloquei no pratinho. Já que eu vou comer doce, vamos comer direito. Vamos colocar aqui leite condensado. Só um pouquinho. Vamos partir esse trem. Pra ver como que tá. Olha lá. Tá fofinho. Fofinho. Bem fofinho mesmo. Virou uma bagunça só aqui, mas não tem problema. Vamos ver agora. Maravilhoso. Isso tá uma delícia. Muito gostoso. Ai, gente. Agora eu vou comer. Tô morrendo de vontade de comer sonho, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!